A operação do grupo de ação e combate ao crime organizado, mais de 150 mandados de prisão cumpridos em todo o país, na verdade em três estados do país, só em Santa Catarina. São mais de 74 mandados. Você vai saber já já como foi essa operação que reuniu policiais civis, policiais militares, policiais rodoviários federais e agentes do GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina. A ação deflagrada na manhã de hoje tem por objetivo prender envolvidos em um esquema que funcionava desde o registro falso do roubo de veículos até o desmanche à compra de veículos em leilões para depois serem revendidos em diversas cidades de Santa Catarina. Já já você vai ver todos os detalhes desta mega operação, uma das maiores já realizadas do país. 150 mandados de prisão despedidos pela primeira vara criminal da cidade de Joinville, no norte do estado. E olha um bandido que assaltava crianças e adolescentes na porta de escolas no centro da capital e enfim foi preso na manhã de hoje. Depois de roubar uma criança, ele chegou a agredir a menina que ficou com marcas no rosto para levar o celular dela. Já já você vai ver o trabalho que foi desencadeado pela Guarda Municipal de Florianópolis. E no sul do estado, um cemitério descarta restos de caixões e até objetos dos mortos. Do lado de residências de moradores do caso, acabou sendo denunciado a polícia. Daqui a pouco, o delegado responsável por essa investigação traz todos os detalhes aqui na tela da Band. E nós vamos fazer também um giro pelo estado, trazendo as principais informações aí da sua região, da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade. Por isso, fique ligado a partir de agora. Está no ar, a edição regional do Brasil Urgente Santa Catarina. Para sempre, nós estamos de volta na tela da Band com você. Quatro horas da tarde, mais vinte minutos ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua comunhia. E a partir de agora, nós estaremos juntos trazendo as informações e as notícias e o vídeo mais importante de acontecer em todo o estado. Vamos lendo agora na página do Facebook do programa. Você pode continuar mandando a sua mensagem. Tem também o nosso e-mail, Brasil Urgente, arroba bandsc.com.br. O Facebook está aqui embaixo, facebook.com.br Brasil Urgente Santa Catarina ou Brasil Urgente SC. É só curtir a página que você tem acesso a todo o conteúdo do programa. Eu estava olhando agora, porque várias pessoas estão me mandando mensagem em relação ao comentário que fiz ontem, da nomeação dos novos policiais civis e militares, agentes do Instituto Geral de Perícias. Eu tentei mais uma vez contato com a Secretaria da Fazenda do Governo do Estado para confirmar a informação que eu tive lá ali dentro realmente, que o governo não tem condição esse ano de contratar ninguém devido ao orçamento e para que o governo não venha a cair na questão da responsabilidade fiscal do orçamento de 2015. Por isso, essas contratações só ficariam para 2016. Lamentavelmente, tudo se encaminha para isso. A gente vai continuar cobrando, vamos continuar falando e se tiver mais novidades, eu volto a falar sobre isso. Tá bom? Obrigado pelas várias mensagens que nós recebemos aqui no Facebook do programa. Você pode continuar participando e interagindo conosco. Tem também o nosso WhatsApp do programa 9840-9457. Lembrando que se você não estiver na região da Grande Florianópolis, o código diário é 48. Tá bom? Olha, hoje o dia começou movimentado em diversas regiões de Santa Catarina, principalmente aqui na Grande Florianópolis e no norte do estado. 74 mandados de prisão estão sendo cumpridos aqui no estado, dos 150 expedidos pela justiça, uma operação coordenada pelo GAEC, o GAEC, um grupo de ação e combate ao crime organizado aqui no estado de Santa Catarina, também no estado do Paraná e do Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai ter todos os detalhes, mas já adianto a você as informações que estão sendo dadas neste momento em uma entrevista coletiva na cidade de Joinville, pelo promotor responsável pela investigação lá de Joinville, juntamente com o promotor Alexandre Graziudin, que deve falar conosco ao vivo daqui a pouco. De acordo com as investigações do GAEC, pessoas depois faziam registro do roubo de um veículo no Rio de Janeiro, mas esse veículo não tinha sido roubado, essa mesma pessoa proprietária tinha o seguro do veículo e fazia com que esse veículo viesse para cá, para Santa Catarina, na cidade e principalmente ali na região de Joinville, esse veículo era desmontado e essas peças eram revendidas para outros municípios, para revendas de peças e também para outras pessoas que compravam carros de leilões. A partir daí, novos veículos eram montados, ou seja, a carcaça daquele que tinha sido feito, o registro de roubo curto no Rio de Janeiro era colocado em cima desse carro de leilão e novamente revendido em diversas revendas aqui em Santa Catarina. O que a polícia descobriu é que esses carros, na verdade, eles não eram roubados ou furtados, eles eram feitos registros falsos de furto. O proprietário do veículo vendia esse carro por um preço mais baixo, 10, muitas vezes o veículo valesse 50 mil, 10, 15 mil reais, esse veículo vinha para cá, depois de uma semana é que o proprietário fazia o registro de furto e aí também acabava recebendo o dinheiro do seguro do veículo. Então, uma operação muito grande, gigante esta operação, sempre se encontra mandados de prisão, expedidos, prisões preventivas e não temporárias, ou seja, prisões que só são dadas pela justiça quando já há um embasamento jurídico de comprovação dos crimes das pessoas envolvidas. Porque se não dá-se a prisão temporária, que é só de cinco dias, e aí a pessoa fica presa para que o delegado possa ouvi-la e para que, nesse momento, ela não obstrua as investigações policiais. Quando é dada a prisão preventiva, é de que o Ministério Público e a polícia já têm todos os subsídios para a investigação, para a instauração do inquérito, para a denúncia crime. Por isso, essa movimentação toda, principalmente dos advogados, na manhã desta quarta-feira, aqui no estado de Santa Catarina. E olha, no sul do estado, um fato inusitado vem chamando a atenção nos últimos dias. Restos de caixões, e eu acredito até que talvez restos mortais, estavam sendo jogados em terrenos próximos ao cemitério, no centro da cidade de Tubarão, no sul do estado. Para azar das pessoas que faziam isso, eu acredito ser do poder público, que é de responsabilidade do cemitério, o delegado André Mendes da Silveira, que está sendo responsável por esses tipos de crimes, até porque isso é um crime ambiental. E o delegado, eu sempre falo aqui, foi delegado, foi secretário de Segurança Pública, delegado e chefe da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, então tem todo um currículo e um histórico para tocar para frente qualquer investigação do ou a quem doer. O delegado está comigo na linha? Então vamos falar com o delegado André Mendes da Silveira. Doutor André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, André, boa tarde aos telespectadores. Doutor, eu não me canso de... E aí podem falar, né, que eu puxo o saco do senhor nas operações que o senhor faz, mas na verdade não é que eu puxo o saco, é porque eu sei que o senhor faz e doa quem doer, e aí está mais uma prova, dessa vez contra o município de Tubarão, é isso? Exatamente, nós declaramos o inquérito porque o cemitério do centro, ele é da administração municipal, e estavam ocorrendo as desulações dos jazigos e os caixões, em vez de estarem sendo encaminhados para um aterro industrial, estavam ficando expostos a intempéries e jogados ao chão, ao céu aberto. Não, e eu estou vendo as fotos aqui que foram encaminhadas para a gente agradecer ao Milton Alves, aí de Tubarão, comunicador, radialista, profissional da imprensa em Tubarão, que nos possibilitou essas imagens. Eu vejo que até no próprio cemitério, entre as covas ali, entre os túmulos, há caixões, há restos de túmulos ali que estão sendo, olha aí, a gente vê imagens de caixões praticamente inteiros ainda. No caso, além de estarem inteiros, eram retiradas vestes, né, com que a pessoa foi enterrada e ficava tudo jogado. O problema disso é que, além de ser material que sofreu decomposição, porque o corpo sofreu esse processo de decomposição, muitas vezes não sabe do que a pessoa morreu, e as chuvas, né, partindo, que caem e pegam nesse material, e percolam em direção aos rios, né. Ah, em direção ao rio, e eu conheço o Tubarão bem, e sei que o cemitério fica próximo a essas residências, ali no sentido do bairro Oficinas, como ele fica numa parte mais alta, com as chuvas também. E aí, essa água contaminada por esses produtos ainda que restam nesses objetos, acabam não só contaminando o lençol freático, mas indo em direção às casas e residências, ou seja, é uma questão também de saúde pública. Também seria uma questão de saúde pública. E nós já vimos com alguns, já temos três inquéritos contra a administração do cemitério, né. Uma, porque os cemitérios não são licenciados, um segundo, porque também nós percebemos que lá no cemitério do Horto, que é o outro cemitério municipal, também havia caixões expostos a céu aberto, em local incompatível com a destinação ambiental, e sempre nos preocupou que nós estávamos já afirmando que estava havendo infiltração de água da chuva, e essa água pode acabar no lençol freático. E nesse jazigo que nós encontramos aberto, justamente nós encontramos ele cheio da água da chuva. Olha aí, impressionante, é o que nós falamos agora. Isso aí não só traz problemas à saúde, como também uma série de outros problemas ao meio ambiente. Quais são os crimes que estão sendo enquadrados ou responsáveis por esse ato, doutor? Bom, o cemitério, como continua ainda sem licenção ambiental, ele estaria ocorrendo a prática do crime do artigo 60, e também o 54, parágrafo 2º, inciso 5º, da lei ambiental, uma vez que a destinação desses produtos deve ser para aterro industrial, e não pode ficar jogado a céu aberto. Nesse caso, o cemitério está interditado, então, agora? Não é que o cemitério esteja interditado, o que foi proibido é que ocorra a limpeza dos jazigos e a colocação dos caixões a céu aberto. Então, no dia, como eles não tinham container para poder retirar os caixões de outras pessoas, nós dissemos que se houvesse mais alguma retirada, aí nós seríamos obrigados a prender em flagrante os administradores. Doutor, e nesse caso, como o senhor falou, que o cemitério não possui licença também, não caberia a interdição ou não? O processo de regularização já se encontra no Ministério Público, inclusive temos diligências com o pedido da Procuradoria Geral de Justiça para buscarmos a responsabilização das autoridades que têm formo privilegiado, e com relação aos cemitérios, houve enquadramento, inclusive, e iniciamento da denúncia do Ministério Público por prática de crime por parte dos secretários da municipalidade e gerentes também do município. Isso é um problema antigo, um problema reincidente, desde quando morei aí na região, eu via que acontecia isso aí, só que dessa vez agora, o senhor está à frente das investigações e dos trabalhos aí, e agora eu acredito que providências serão tomadas e pelo menos um pouco mais de respeito, porque muitos desses jazigos, as pessoas acabam não comprando de forma eterna, de forma temporária, e quando se deparam com a situação, acabam percebendo que há outras pessoas enterradas no local, onde estavam aqueles entes queridos. Então acaba criando até um pouco mais de respeito para com os mortos também. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar depois dessa ação desencadeada pelo senhor aí. Parabéns, delegado André, muito boa sorte aí nesse trabalho, e qualquer novidade é só entrar em contato conosco. Muito obrigado, obrigado pelo espaço e também por divulgar o nosso trabalho. Delegado André Mendes da Silveira, delegado responsável por essa investigação, e eu sempre falo aqui, doutor André, quando estava à frente da Secretaria de Segurança Pública e da Academia de Polícia, sempre tinha, brigavam, brigavam um pouco mais aí pela, pela segurança pública, lamentavelmente, ele acabou tendo, se houve o processo, houve a mudança, está lá no sul do estado, mas é um dos grandes delegados que temos na Polícia Civil de Santa Catarina. E olha, você vai ver no próximo bloco, guardas municipais, prenderam da manhã de hoje, o Brasília, ele era procurado pela polícia, porque estava sendo investigado, e havia a comprovação de que ele estava sendo responsável, por diversos crimes contra crianças e adolescentes, roubos, eu não estou falando de furtos, roubos mesmo, com emprego de violência, contra essas crianças, na porta das escolas, no centro da capital, para o furto, o roubo de celulares. Hoje, pela manhã, ele acabou se dando mal, chegou a ferir essa menina no rosto, olha só, ela com a marca no rosto, já já você vai ter o detalhe, os detalhes dessa prisão, que resultou aí, na prisão em flagrante, do Brasília, e pode agora ser identificado, por outros crimes. O Brasil, gente, volta já já, com muitas outras informações, para você. E nós estamos de volta com o Brasil, gente, Santa Catarina, quatro horas da tarde, e trinta e cinco minutos, eu falei agora há pouco, o que estaria começando, a entrevista coletiva, do Ministério Público, em conjunto com policiais civis, militares, o pessoal que participou, da operação, desencadeada hoje pelo GAEC, mais de cento e cinquenta mandados, de prisão, expedidos em três estados, do país, a maioria deles, em Santa Catarina, e no Rio de Janeiro, e nesse exato momento, está acontecendo, começou há pouco mais de cinco minutos, a entrevista coletiva, em Joinville, nossas equipes estão lá acompanhando, nós recebemos algumas imagens, do pessoal que está lá, eu vi algumas fotos, do que eles nos mandaram, eu vi ali, o doutor Alexandre Graziotin, que está ali de cabeça baixa, é o primeiro da direita da foto, aqui ao meio, o doutor Disseu, que era delegado geral, da diretoria estadual, de investigações criminais, e hoje é o delegado regional, da Polícia Civil, em Joinville, vi na ponta da mesa, na outra foto também, aparece o Coronel Coelho, aparece também o doutor Agostini, e o promotor responsável, pelas investigações do GAECO, também em Joinville, está aí a foto, aparece o Coelho aqui, à direita, é o segundo da foto, aparece também o promotor Agostini, que é o primeiro aqui, de blusa verde, e daqui a pouco, a gente já vai ter os detalhes, dessa entrevista coletiva, que está acontecendo, neste momento, em Joinville, no norte do estado, dando mais detalhes, dessa operação, e eu já antecipei, para vocês aqui, estou falando sobre isso, desde cedo, com alguns companheiros de imprensa, é uma das maiores operações, principalmente, porque dificilmente você vê, a justiça determinar, 150 mandados de prisão, quando a polícia dá o mandado de prisão, na grande maioria das vezes, é prisão temporária, de cinco dias, e a partir daí, ouvindo os investigados, o Ministério Público, e a polícia, quando investiga, determina, se precisa de mais prazos, faz o pedido da prisão preventiva, já nesse caso, foram 150 pedidos, de prisão preventiva, ou seja, pelo menos aí, o pessoal ficando, no mínimo, se não, ninguém conseguiu um habeas corpus, em torno de 15, 20 dias presos, está aí as imagens da DEIC, alguns dos presos, aqui da região, da grande Florianópolis, foram trazidos aqui, para a DEIC, onde foram cumpridos, esses mandados, de acordo com as investigações, muitos desses comerciantes, adquiriam peças, peças, de veículos, que eram desmanchados, em Joinville, veículos esses, que eram dados, como roubados, no Rio de Janeiro, e que na verdade, eram registros falsos, golpes dados no seguro, a pessoa, além de receber o dinheiro, do seguro, no Rio de Janeiro, ainda recebeu o dinheiro, da venda desse veículo, o registro era feito, uma semana após, que os veículos, já estavam em Santa Catarina, e vinham para cá, na carroceria de caminhões fechados, ou em Segonhas, e quando parados, pela Polícia Rodoviária Federal, eles não tinham registro, eram liberados, e aí, a partir daí, depois, era feito o registro, pelo verdadeiro proprietário, do Rio de Janeiro, e aí, ele recebia o dinheiro, da venda do carro, que ia ser desmanchado, e também, o dinheiro do seguro, a partir daí, pessoas compravam, outros veículos, em leilões, veículos batidos, e pegavam, peças desses veículos roubados, e colocavam em cima, ou seja, esquentavam essas peças, e a partir daí, vendiam esses veículos, em algumas revendas, em diversas regiões, aqui do estado, no Paraná, e também, no Rio de Janeiro. Já já, informações ao vivo, direto de Joinville, sobre toda essa operação. E hoje, pela manhã, a guarda municipal, a equipe do Romo, da Romo, né, a Rondas Ostensivas Municipais, a equipe, guardas municipais de Florianópolis, eles montaram um grupo de WhatsApp, com comerciantes do centro de Florianópolis, com o objetivo de coimir a criminalidade, assim, à medida em que os comerciantes, e frequentadores do centro de Florianópolis, perceberem alguma ocorrência, imediatamente acionam no WhatsApp, e a guarda municipal, e a guarda municipal, mais rapidamente, pode dar uma resposta. Foi o que aconteceu, na manhã de hoje, na porta de uma escola. Moradores, comerciantes, presenciaram, uma criança, sendo roubada, por um criminoso. Ela pediu socorro, populares conseguiram, identificar o criminoso. A guarda municipal, foi acionada, e o resultado, para a vela. Aí ele me segurou, me segurou pelo braço, me segurou bem forte, me soltei, porque eu fiquei acessada, aí ele tirou meu telefone do bolso, aí eu correndo, aí ele me jogou pro chão, assim, aí eu caí. E me arrastou meu rosto também. Essa marca no rosto ali, do seu rosto, foi ele que fez? Foi. Ele empurrou, aí ele puxou assim, porque eu tava empurrando ele, pra eu poder pegar o telefone de volta, mas não deu. Esse depoimento, é de um estudante, que na manhã de hoje, acabou sendo vítima, de um criminoso, que vem agindo, há muito tempo, em Florianópolis. É reincidente, pelo menos, umas 10 a 15 vezes, só aqui nessa delegacia, em que nós estamos, na primeira delegacia, no centro da cidade, e todos pelo mesmo crime, considerados pela justiça, de pequena monta. Ou seja, ele vem pra cá, vai pro juiz, o juiz libera, ele volta pra rua, e comete crimes como esse. Como essa jovem acabou de contar, que chegava na escola hoje cedo, e acabou sendo vítima, desse bandido, ao ser levado ao celular dela, ela começou a gritar. E o senhor que mora ali perto, acabou ouvindo os gritos dela, e resolveu ajudar. Exatamente, estava dormindo, escutei um grito de manhã cedo, antes das 7 da manhã, 7 e meia mais ou menos, e como minha esposa passa todo dia ali, fiquei preocupado, ela estava saindo do trabalho, acabei descendo junto, só que já tinham pego ele já, a população que estava ao redor, que é um movimento, bem movimentado, já correu, o pessoal bem, ajudou bastante, e pegaram ele, a gente ficou aguardando a polícia, pra levar e trazer ele pra cá, pra trazer a circulação. 7 e meia da manhã, né? Eu acho que até foi, um pouco antes disso. com chuva, dia chuvoso, então, você vê o nível da violência que está, e esse pessoal, sabendo da impunidade, que a justiça solta, prende, solta, prende, solta, faz o que quer. A mãe da jovem está aqui, eu também não vou mostrar a você, mas deve ter sido um susto muito grande, quando ela te falou o que aconteceu? É sim, ela me ligou do telefone da outra pessoa, que estava ajudando, eu fiquei apavorada, na hora cheguei, achei que tinha acontecido alguma coisa mais grave, mas graças a Deus, foi só o celular mesmo, mas eu espero que esse bandido seja preso, fique na cadeia por bastante tempo, para não machucar mais ninguém, né? Nesse caso, como é que é para a mãe, sabendo que a filha indo para a escola, que deveria ser um horário seguro, pela manhã, às 7 horas da manhã, passa por isso? geralmente ela vai sozinha, às vezes vai com os amigos, ela também tem mais dois irmãos, que poderiam ter sido vítima, só que ela saiu antes de casa, e os irmãos foram depois, eu fiquei apavorada, agora, vou ficar até com medo dela ir sozinha para o colégio, realmente foi um susto muito grande. A prisão dele aconteceu, graças ao pessoal da guarda municipal, que criaram a Rondas Ostensivas Municipais, a Romo, e vocês fazendo rondas nessa área, que já tem uma incidência desse tipo de crime, acabaram se deparando com ele. Isso, a gente foi acionado pelo pessoal ali da área, do local ali, a gente criou um grupo, que é no WhatsApp, no aplicativo WhatsApp, que é um grupo, para os comerciantes da área, nos acionar diretamente, a guardação, para a gente fazer um atendimento, mais rápido, e mais eficiente para a população. A gente foi acionado, rapidamente chegou, ele já estava detido pelos populares, era o Brasília, e há muito tempo, já tinha sido, a gente já vinha pegando informações dele, que ele estava aterrorizando. Sempre na porta de escola. Sempre na porta de escola, levando boné, levando celular, levando bolsa de menino do colégio, infelizmente, hoje a gente conseguiu pegar o inflagrante, porque a gente não podia fazer nada, quando encontrava ele sem nada, e hoje conseguimos efetuar a prisão, ele em flagrante, e eu acho que vai ficar por um bom tempo preso. Tomara que agora, com o depoimento, que a justiça entenda a necessidade de mantê-lo preso. Com certeza, a polícia civil vai fazer o papel dela agora, bem certinho, e eu tenho a certeza que ele vai ficar preso agora. Pega a população contra a guarda municipal, a guardação Romuto foi criada, para dar essa resposta à população, com a falta de segurança na região central, e a gente está à disposição da população de Foranópolis. Então está aí, é roubo, para que eu não erre mais, rondas ostensivas municipais. E é importante, eu sempre defendo a guarda municipal, por isso, quanto mais agentes públicos nós tivermos nas ruas, mais segurança teremos, principalmente em casos como esse. Aqui no centro de Foranópolis, era constante o número de roubos, eu não estou falando furto, eu estou falando roubo mesmo, com emprego de violência, e até mesmo o uso de arma, seja ela arma de fogo ou arma branca. E nesse caso, você viu ali o rosto da jovem, olha só, marcado, deixado por esse vagabundo, bom de trabalhar, e aí sim, aquela coisa, você não costuma chamar as pessoas assim, por que você chama? Eu chamo porque, chega a dar nojo, olhar um homem desse, bom de trabalhar, ele é chamado de Brasília, porque segundo ele, ele é nascido em Brasília, até começava, nasceu no interior, lá praticamente no Goiás, um cara forte, bom de trabalhar, se aproveitando de crianças e adolescentes para roubar, e empregando violência ainda. Então esse sim, é aquele que merece ser esclachado, merece ser mostrado, porque isso aí, é falta de vergonha na cara, porque emprego tem. A gente não pode hoje, falar que a gente não tem emprego, oportunidade de trabalho tem, mesmo com as dificuldades, a gente está vendo, fecharam um monte de oportunidades de trabalho, mas a gente está vendo também, que impostos de combustíveis, em supermercados, faltam profissionais, que queiram realmente trabalhar, e a prova está aí, porque esse aqui daria muito bem para estar na rua, estar trabalhando. E isso, é o que lota as nossas cadeias, lamentavelmente. E perigo até não ficar preso. Eu tenho certeza que o juiz, ao entrevistá-lo amanhã, para saber se vai deixá-lo responder na rua ou não, porque agora é assim, em 24 horas, ele é ouvido por um juiz, e nesses casos, a grande maioria acaba solto, o juiz vai interpretar, que esse cidadão aqui, ele é violento, e merece ficar atrás das grades, porque ele procurava, principalmente crianças e adolescentes. tomara que a justiça o deixe preso, e que aguarde a decisão da justiça, atrás das grades. E vamos agora a Blumenau, na região do Vale Alto Vale, porque lá o Arcanjo, já vem trabalhando bastante, e principalmente, atendendo as ocorrências, e dando suporte à vida, para a população. E de lá, fala ao vivo comigo, Charles Espin, Charles, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, nada, e boa tarde para você. Charles, e o Arcanjo, já atendendo a população, aí na região? É verdade, só no dia de hoje, foram duas ocorrências, dois atendimentos, de resgate, pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, de Samu, de Santa Catarina, que está atuando em Blumenau, o Arcanjo 3, está atuando aqui no município, pelo menos, até o começo do mês que vem, hoje, por volta das dez e meia da manhã, um atendimento, na cidade de Ascurra, onde um trabalhador, um jovem, que trabalha numa empresa, que coloca vidros, vidraças, acabou cortando um dos braços, teve um corte profundo, quase decepou um dos braços, estava perdendo muito sangue, e o helicóptero Arcanjo foi acionado, o helicóptero comandado pelo Major Losso, o comandante também do Corpo de Bombeiros, que é um dos integrantes dessa operação, fizeram o atendimento, e encaminharam o rapaz, até Blumenau, até a cidade de Blumenau, no Hospital Santo Isabel, a vítima está internada, mas não corre risco de morte, outro atendimento, foi hoje, no começo da tarde, em Blumenau, no bairro do Aguá Verde, um jovem de vinte e três anos, com o mal súbito, o helicóptero também acionado, fez o atendimento, mas felizmente, a vítima não precisou ser levada, até o hospital, então, são hoje, dois atendimentos gerados, e atendidos pelo helicóptero Águia, o helicóptero do Arcanjo 3, do Corpo de Bombeiros, e também, o SAMU comandado, pelo grande major rosto, do Corpo de Bombeiros, viu, Nader? Não, e o detalhe, que eu estava olhando aqui, até você falou do Arcanjo 03, mas, agora, que está ficando aí, é o Arcanjo 01, porque, eles vão deixar, o Arcanjo 01, que é plotado, com o nome do Corpo de Bombeiros, da instituição, do Batalhão de Operações Aéreas, do atendimento do SAMU, e é o helicóptero, com as características, e as cores, né, que representam, o Batalhão de Operações Aéreas, do Corpo de Bombeiros, exatamente, por causa das festas, da Octoberfest, que vão ficar aí, de certa forma, até para incentivar, ainda mais, o poder público, os empresários, e o secretário de saúde, de Santa Catarina, que é ex-prefeito, de Blumenau, Cláimbe, para que ele não deixe, que essa aeronave, saia mais daí. Tomara, que diante dessas ocorrências, que nós estamos mostrando, e registrando, que o governo, se sensibiliza, que essa é uma das áreas, em que mais se necessita, a utilização de uma aeronave, de resgate, e a prova está aí, que nós estamos mostrando, e vamos mostrar diariamente, aqui no Brasil, gente. Charles, e a October, começa hoje, é isso? É, começa hoje, com um grande desfile, marcado para as sete, e meia da noite, na rua 15 de novembro, a Octoberfest, que é a maior festa alemã, do, da América do Sul, começa hoje, vai ter o dia 25, deste mês, no Parque Vila Germânica, e a preocupação, logicamente, além da segurança, né, muitos funguiços, atuando, a expectativa também, a segurança, nas rodovias, que cortam a nossa região, por isso, da importância, do atendimento também, do helicóptero, Arcanjo dos Bombeiros. Aí então, se você vai para Blumenau, vai participar das festas de outubro, que acontecem, nas regiões, ali do Vale, do Alto Vale, tem cuidado, cautela, as polícias rodoviárias, federal e estadual, estarão desencadeando, diversas operações, com a utilização, de bafômetros, para coibir, as ações de motoristas imprudentes, que consomem bebida alcoólica, e pegam o volante, então, é bom tomar cuidado. Charles, tenho certeza, que a gente conversa amanhã, com a equipe, do Batalhão de Operações Aéreas, aí, boa, porque eu tenho certeza, que vai pintar muita ocorrência, para a gente amanhã, tá bom? É verdade, olha, o Major Lousso, te manda um abraço, Madero. É, outro grande abraço, ó, pode ter certeza, que você vai ser muito bem recebido, por toda a equipe, o Major Lousso, o Prat, se o comandante é do Pérsio, ou o Coronel João, comandante do Batalhão Aéreo, do Corpo de Bombeiros, e eu vou começar a falar aqui, eu vou esquecer nome, vai faltar nome. Um abraço para você, Charles. Tá certo, um abraço lá, e um abraço também, para o Rodrigo Féter, da Rádio Guarujá. Não, não, não manda um abraço para ele não, que ele tá, ele tá, tá, tá trairando. Hoje eu conto. Um abraço para você. Valeu, Leonardo. Valeu, tchau, tchau. Um grande abraço para o Rodrigo Féter, meu parceiro, grande amigo, o Curto também, nosso amigo, parceiro, a gente vai sempre juntos, trazendo as informações para você, e os outros profissionais de imprensa, que a gente também, diariamente conversa, se encontra durante as ocorrências, sejam não só aqui da Band, como também de outras emissoras de TV, das rádios, dos jornais, aqui de Santa Catarina. E você vai ver no próximo bloco, tudo sobre a operação desentadiada pelo GAECO, uma das maiores, já realizadas no país, ao todo, 150 mandatos de prisão, estão sendo cumpridos, em Santa Catarina, no Paraná, e no Rio de Janeiro. Toda a investigação, coordenada pelo GAECO, do Ministério Público, aqui de Santa Catarina. A gente volta rapidinho, depois do intervalo. E nós estamos de volta, com o Brasil, gente, Santa Catarina, faltando 5 minutos, para as 5 horas da tarde. E hoje, o GAECO, o Grupo de Ação e Combate ao Crime Organizado, cumpriu, e fez uma das maiores operações, já desencadeadas do país. São 150 mandatos de prisão, que estão sendo cumpridos. De acordo com o GAECO, o Grupo de Ação e Combate ao Crime Organizado, de Santa Catarina, que deflagrou, esta operação, hoje da manhã, denominada, Corte Seguro, tinha por objetivo, cumprir 150 mandados de prisão. São mandados de prisão preventivo, e busque a apreensão, requeridos pelo Ministério Público, que foram pedidos, a primeira vara criminal, de Joinville, da comarca de Joinville. Estão sendo cumpridos, em 19 municípios de Santa Catarina. Joinville, Chapecó, Pinhalzinho, São Miguel do Oeste, Imbituba, e Cocal do Sul. Além de municípios, do estado do Rio de Janeiro, e do Paraná. E nós mostramos, agora há pouco, as imagens, lá da, da, do que estava acontecendo, em Joinville, dessa entrevista coletiva, ainda falei, que aparecia ali, nas imagens, doutor Graziottin, doutor Diceu, delegado de polícia, ex-diretor da DEIC, o comandante do 8º Batalhão, da Polícia Militar, comandante Coronel Coelho, aparecia também, ali nas imagens, que você viu, o promotor de justiça, Sonolfo Agostino, e também outras pessoas, que estavam, mas está conosco, agora, já na linha, ao vivo, o promotor, o promotor Alexandre Graziottin, que coordena todos os trabalhos, do Graeco, do Graeco, aqui, em Florianópolis, e que deu total apoio e suporte, a essas operações do Graeco, afinal, ele é um dos promotores, mais experientes, nessas ações. Doutor Graziottin, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nada, boa tarde, aos três espectadores, da Landreta. Doutor, 150 mandados, de prisão, expedidos pela justiça, quantos efetivamente, cumpridos até agora? A última informação, é que, teriam sido cumpridos, até o momento, 100 mandados. 100 mandados, desses, quantos em Santa Catarina? Em Santa Catarina, 53, pelas informações que tinham. Doutor, nesse caso, é dificilmente, a gente costuma, ver a justiça, dar tantos mandados, de prisão, e esse, eu considero como, não me lembro de outro, com tantos mandados, de outra operação, seja, da Polícia Civil, Polícia Federal, ou de um Ministério Público, num total de 150, ou seja, há evidências, de crimes praticados, e quais os crimes, que resultaram, esses pedidos todos, que foram, feitos hoje, pela manhã? Então, o que se visualizou, na investigação, é que, havia, um aliciamento, no Rio de Janeiro, de pessoas, para entregar, seus veículos, que, eram trazidos, transportados, clandestinamente, em caminhões, baú, para Santa Catarina, onde, onde, aqui, eram, receptados, por, enfim, por, alguns estabelecimentos, e que, acabavam, por, desmontar, esses veículos, para, inserir, nas peças, no mercado, clandestino, ou, para montar, carros, adquiridos, de seguradora, com perda total, sendo, posteriormente, a, esse desmanche, cinco, seis dias, depois do recebimento, do carro, a pessoa, no Rio de Janeiro, comunicava, a ocorrência, de um assalto, de um roubo, gerando, então, uma falsa estatística, no Rio de Janeiro, e, gerando, um prejuízo, a, a operação, de seguro, lá no Rio de Janeiro, então, essa operação, visa, estancar, essas falsas, comunicações, de crime, esse estelionato, praticado contra seguradoras, a receptação, e adulteração, de sinal de identificador, de sinal de identificador, de veículos automotores, e, essa organização criminosa, que, fazia, acontecer isso, no nosso estado. Doutor, a prisão temporária, ela tem por objetivo, é, obter provas, e também, através do depoimento, evidências da prática criminosa. Na prisão preventiva, significa, que você já tem, evidências, que comprovam, essa ilicitude, é isso? Exatamente, nós, na análise do processo, né, da investigação, temos 69 situações, eh, confirmadas, do recebimento do veículo, com registro dessa situação, e com o registro de ocorrência, uma semana depois, no Rio de Janeiro, como um assalto existisse, e alguns casos, até, com o início, já, do próprio desmonte, né, e hoje, a busca e apreensão, visava também, tentar ainda, eh, localizar, algumas peças, alguns, eh, alguns instrumentos, elementos, desses veículos que foram entregues, e também, de outros, tanto que, até o momento, pelo que se tem notícia, pelo menos, 14 ou 15 prisões foram realizadas, eh, em todo o estado. É, até importante, até resaltar esse trabalho, e foi o que eu falei antes, dificilmente, a justiça, expede tantos mandados, e quando expede, são mandados temporários, e vocês conseguiram esses preventivos, significa, então, que já há provas contundentes, da ilicitude praticada, e nesse caso, pela quantidade de gente, os crimes, o de menor, aí, a formação de quadrilha, doutor. Então, na verdade, é um somatório, não, não tem como dizer que um crime é menor que o outro, na verdade, é um, é um esquema que, que traz prejuízo para o consumidor, né, seja o consumidor de Santa Catarina, que acaba, eh, tendo, eh, uma concorrência desleal, e recebendo peças que não são originais, enfim, sem procedência lícita, seja o consumidor, eh, que trabalha com seguro, que, porque todos sabemos que, as seguradoras, eh, estabelecem preços, em função, do, da quantidade de prêmios que são pagos, então, eh, a inexistência de um fato criminoso, eh, mais que, que gera a indenização de um seguro, isso leva a, a que toda a coletividade naquele, naquele, daquele seguro, acabe pagando por conta dessas, dessas ações, então, eh, temos esses prejuízos, sem contar a sonegação fiscal, né, ou seja, sem contar os impostos que não são pagos, e isso fazendo concorrência desleal com aquele, eh, comerciante que está trabalhando de acordo com a lei. Doutor, os presos, eh, que estão sendo, eh, desse momento capturados, do estado do Paraná e do Rio de Janeiro, também devem ser encaminhados a Santa Catarina? Não, eh, a, a logística é que o pessoal do Paraná vai ficar no Paraná, o pessoal do Rio de Janeiro vai ficar no Rio de Janeiro, com exceção dos quatro aliciadores, que faziam parte do esquema, dois deles já foram presos, então, estão vindo, estarão vindo, eh, e os demais ficarão nas suas próprias regiões, com exceção do pessoal de Blumenau, que veio pra cá. Doutor, outra pergunta, em relação àqueles que faziam registro falso do furto, ou do roubo do veículo, que eram os verdadeiros proprietários, que davam o golpe do seguro, também tiveram a prisão expedida? Tiveram também, até, até por um sinal de respeito à, da, da justiça com relação à, à idoneidade do, da, da informação, né, que, porque, além disso, né, complementando, além disso, temos que, eh, a polícia militar do Rio de Janeiro, a polícia civil do Rio de Janeiro, a, a, a mancha da criminalidade, com relação aos assaltos de, de, de veículos, eh, furada, né, então, com, 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 verdadeiros, fatos inverídicos, e isso gera, também, eh, digamos, um comprometimento de esforços das polícias, no sentido de coibir algo que, na verdade, não existe, trazendo prejuízo a outras demandas necessárias da atuação da nossa, da segurança pública, lá do Rio de Janeiro também. Doutor, um fato que eu comprovei hoje pela manhã, acompanhando as diligências coordenadas pelo senhor, e por outros policiais, e, e, e também, agentes públicos que fazem parte do, do GAECO, é de que um fato que chamou a atenção, um veículo que foi dado como registro de furto na última sexta-feira, lá no Rio de Janeiro, já estava desmontado, e foi encontrado hoje totalmente picado, aqui na região de Tijucas. Exatamente. eh, foram encontrados vários veículos nessa situação, e, inclusive, um deles que ainda não tinha, eh, ainda sido inserido no sistema o registro de furto, mas já estava desmontado. Ou seja, não deu nem tempo ainda do, do cidadão ir lá e tentar receber o dinheiro do seguro. Não, não deu. A partir de agora também pintam outras informações diante das investigações, das diligências feitas, outros crimes e até outras práticas criminosas desses envolvidos, né? Exatamente. Eh, pelo menos aqui em Joinville já foi muito explicitado pelos, pelos, pelos agentes de segurança ali, pelo delegado regional, pelo comandante regional, comandante do, eh, o oitavo batalhão, o oitavo batalhão, mais o próprio promotor, eh, a, a reiteração de fato por alguns agentes, né? Então, eh, já conhecidos no meio, em função desse tipo de prática, e imaginamos que outras informações serão coletadas agora durante, ah, os depoimentos, durante a análise do material apreendido, que possam gerar novos fatos, eventualmente novas prisões. Dr. Dr. Graziudin, parabéns, eu tenho certeza que vocês estão hoje levando o nome de Santa Catarina pra todo o país, afinal, essa notícia é destaque dos principais sites de notícias, não vai ser dos principais telejornais do país, afinal, é a maior operação que eu busquei hoje, de 150 mandados e de prisões preventivas e não temporárias, então isso significa que foi um longo período de trabalho pra obtenção dessas provas. Em nome da sociedade, parabéns ao GAECO, a qual o senhor coordena e que faz um belo trabalho em Santa Catarina. Agradeço as palavras e, na verdade, tem que agradecer não só aos policiais do GAECO, mas às instituições que nos dão o suporte, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria do Estado da Fazenda, que dá esse sustentáculo para que nós possamos ter uma força-tarefa no GAECO, uma força-tarefa atuante que traga bons resultados para a nossa sociedade de Santa Catarina. Só pra descontrair, doutor, 150 presos, 100 pelo menos aí. Daqui em Santa Catarina vai ficar pelo menos uns 80. Aonde o senhor, que é o promotor que vem denunciando essa questão da falta de vagas, vamos colocar esses presos, hein? Isso está sendo devidamente alinhavado com o pessoal do departamento prisional. Um abraço pro senhor, boa tarde, obrigado mais uma vez. Tá bom, boa tarde. Boa tarde, doutor Alexandre Graziotin. É uma pessoa qual eu admiro muito, tem um respeito, apesar das brincadeiras, eu tenho um respeito, e não só eu, como os advogados criminalistas. Todo mundo que participa com o doutor Graziotin, seja de audiências em que a parte, o advogado criminalista está ali defendendo a parte, e o acusador é o promotor, Alexandre Graziotin, independente disso, todos, é unânime. Isso eu falo porque hoje eu escutei até de um grande advogado, ao qual eu gosto muito, falando do doutor Graziotin. É um respeito que todos têm pelo profissional que ele é. É uma pessoa sem igual, sem contar que é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estima, por estar sempre à disposição, sempre que eu preciso, ele nos atende. Saiu da coletiva pra falar ao vivo aqui na Band. Isso só mostra o grau de competência, de respeito que ele tem, com o trabalho que ele faz, com os amigos e com o telespectador, principalmente aqui da Band. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu vou estar sempre à disposição. E como está repercutindo essa notícia na maior cidade de Santa Catarina? Afinal, lá estão sendo registrados mais de 50 prisões, pelo menos até agora, já que, de acordo com o GAECO, lá seriam em torno de 60 prisões que deveriam ser efetuadas das 74 em Santa Catarina. E pra falar sobre essas prisões, e como estão sendo essas prisões, está comigo na linha, Daniel Fernandes, que desde as 6 horas da manhã vem acompanhando essa operação. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Nader. Boa tarde pra você que está acompanhando o Brasil Urgente. Agora há pouco, Nader. Acabou aí a coletiva de imprensa aqui com o representante aí do GAECO, também com o pessoal do 8º Batalhão, 5ª Região de Polícia Militar. Enfim, o pessoal participou e está participando ainda dessa operação, que ainda prossegue. Segundo informações, ainda mais alguns mandatos vão ser cumpridos aqui na região de Joinville. Eles falaram que foram em torno de mais de 100 prisões até o momento. Nessa operação aí, que teve participação também da Polícia Rodoviária Federal, ali em Garuva, onde em uma residência que acabou sendo abordada lá, dois detidos, foi encontrado uma arma e também caminhões que teriam sido usados aí pra trazer esses veículos do Rio de Janeiro pra cá, Nader. Também foi encontrada uma CB-600 aí na zona sul da cidade, onde a original, seria clonada essa, a original que está em Lumenau. Na rua Dilson Funaro, também vários carros desmanchados foram encontrados. em Guapão na 101, também várias peças encontradas aí nesse local. Enfim, 15 veículos aí com registro de furto encontrados até o momento, operação que ainda continua, segundo informações aí na coletiva de imprensa, e seriam 100, mais de 100 pessoas detidas até agora, nada. E um detalhe interessante dessa importância da sua participação agora é exatamente essa. Além de veículos desmanchados, haviam também clones de veículos, como no caso da Samoa dos Ciclados. Segura aí, Pardal. Segura aí. Eu estou com duas fotos agora, eu sei que você não está, você estava acompanhando a coletiva, não está vendo no ar. Eu estou com duas fotos aqui na tela de dois que foram presos também com apetrechos para roubamentos de caixas eletrônicos e que estão envolvidos nessa operação. É verdade. Informações de detidos, né? São vários detidos aqui, como você falou, dois aí, são dois aí para encontrar equipamentos inclusive aí usados para caixas eletrônicos. A operação continua, né, Nader? Eles devem trazer detalhes ainda até o fim do dia ou até o início da manhã aí completo aí do que teria acontecido. Lembrando, Nader, uma pessoa aqui de Joinville estaria viajando no estado de São Paulo e também acabou de ser detida lá em São Paulo, tá? Uma pessoa aqui de Joinville, informações, não recebemos o que ela estaria fazendo, uma coisa detida também no estado de São Paulo. Então, um número grande de prisões, todos eles aqui de Joinville estão sendo encaminhados aqui para o oitavo batalhão e o ginásio. Dali partirão para o presídio, direto para o presídio regional aqui de Joinville, Nader. Eu quero saber aonde que vão conseguir vagas para colocar tantos presos, Daniel. Falei agora com o promotor, porque não tem vaga no sistema. Não há vaga. Presos aqui de Florianópolis estão sendo encaminhados para a Mafra, para você ter uma ideia. Então, eu quero saber aonde que vão conseguir vaga para colocar tantos presos e presos que também devem vir do estado do Rio de Janeiro, como disse agora há pouco o promotor Graziotin ao vivo aqui para a gente. Charles, Daniel, perdão, além dessas prisões, desse trabalho, teve também uma outra ocorrência agora há pouco em Joinville. Eu já recebi as informações. Atualiza para a gente, por favor. Há desses detidos aí que estavam com o veículo roubado. Esse veículo acabou de ser abordado pelos policiais militares do 17º. Estavam em Rondas e acabaram se preparando. Três pessoas detidas no momento dessa ocorrência ainda estão em andamento. Esse veículo foi roubado no dia de ontem e já esperado pelos policiais pela ação de moto de Joinville e nada. Ou seja, esse veículo foi comprovado então que esse veículo é roubado. É verdade. O número grande de veículos que estavam andando aqui em Joinville, diariamente a gente tem mostrado o grande trabalho aí da polícia militar. E esse aí acabou de ser esperado agora. Não faz parte da operação, mas do trabalho diário aqui dos policiais militares de Joinville e nada. Tá aí então as informações direto de Joinville, essa ocorrência que está em andamento nesse momento. Já aí os quatro presos por policiais militares, eles estão nesse momento nessa residência buscando outros objetos para que eles possam ser conduzidos da delegacia, os quatro sendo enquadrados aí por causa desse veículo que já foi confirmado que é produto de roubo. Daniel, obrigado pelas informações. Amanhã nós voltamos atualizando principalmente os detalhes dessa operação porque hoje vai pintar ainda muita coisa, ainda com todos os detalhes dos presos. Tá certo? É verdade, nada. Amanhã a gente volta ao vivo direto de Joinville. Daniel Fernandes aí pro Brasil. Obrigado, Daniel Fernandes. Então tá aí todas as informações pra você. Pode voltar ali de novo para dar as imagens ali de Joinville, aquelas fotos que mostram os carros pra que a gente possa... Não há outro lado dos carros que foram das peças pra que quem pegou não acompanhou desde o início do jornal ou não pegou a entrevista com o Alexandre Grazeltin, promotor, coordenador do CAER em Santa Catarina. O doutor Alexandre explicou muito bem que eram veículos que eram dados como roubados no estado do Rio de Janeiro. A pessoa fazia o registro do roubo, do furto e a partir daí recebia o dinheiro do seguro. Mas na verdade ele vendia esse veículo uma semana antes. O veículo era trazido aqui para Santa Catarina na cidade de Joinville mais precisamente eles eram picados e a partir daí as peças eram distribuídas para revenda de peças de veículos usados e também para proprietários de revenda de veículos que compravam carros batidos de leilões, aproveitavam a carcaça desses veículos roubados e até outros objetos e enxertavam. É assim que a gente chama na gíria policial pra que esses veículos fossem vendidos como quentes. várias prisões efetuadas e 150 mandados de prisão sendo cumpridos em três estados. A maioria deles aqui em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro e em o estado do Paraná e agora confirmando mais uma prisão em São Paulo. Amanhã a gente volta com outras informações pra você trazendo detalhes dessas operações que você já sabe que é que sim que a informação é mais completa. Depois do Brasil, gente, às 10 para 7 da noite tem mais informações do Bande Cidade com o Gregório e com a Sibeli 10 para 7 da noite. Então fica ligado. Quer saber de tudo? Se liga na Bande. No Brasil, gente, Santa Catarina volta amanhã.